Wagner Cossi, Ana Cristina, Ligia Jaques e eu, Thelmo Lins, somos os cantores que estamos fazendo parte desse show Casa de Vinícius em homenagem ao centenário de Vinícius de Moraes, que traz belas canções desse grande compositor e poeta brasileiro. Assista mais alguns números. Legenda Adriana Zanotto Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar E em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que essa tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver Eu sei que vou te amar Tanto Que mesmo em face do maior encanto Dele se encante mais o meu pensamento Quero vivendo Quero vivê-lo em cada vão momento E em seu louvor E em seu louvor E em seu louvor E espalhar o meu canto E rir meu ris E derramar o meu canto E derramar o meu canto Ao seu pesar Ao seu pesar Ao seu contentamento E assim Quando mais tarde me procure Quem sabe a morte Angústia de quem vive Quem sabe a solidão O fim de quem ama Eu possa me dizer O amor que tive Que não seja imortal Doce do que é chama Mas que seja Infinito Enquanto dure Eu sei que vou sofrer A eterna desventura De viver A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha Vida 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 Ah, meu amor, não vás embora Vê a vida como chora Vê que triste essa canção Não, eu te peço Não te ausentes Pois a dor que agora sentes Só se esquece no perdão Ah, minha amada, me perdoa Pois embora ainda te doa A tristeza que causei Eu te suplico Não destruas Tantas coisas que são tuas Por um mal que eu já paguei Ah, minha amada, se soubesses Da tristeza que há nas preces Que a chorar Eu te faço eu Se tu soubesses No momento Todo arrependimento Como tudo entristeceu Se tu soubesses Como é triste Eu saber que tu partiste Sem sequer dizer adeus Ai, meu amor Tu voltarias E de novo Cairias A chorar Nos braços meus A chorar A chorar A chorar A chorar A chorar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu amor, tu voltarias e de novo cairias a chorar nos braços meus. Meu Deus. 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 Meu Deus.